A Linha Pedra Viva Ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou teu Falou, é isso aí Isso aí, Palinha Pedra Viva Essa é a mão Palinha Pedra Viva Quero ouvir Palinha Pedra Viva Pedra da mão não vai aparecer Palinha Pedra Viva 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 Glória a Deus